Olhem, eu quero-vos mostrar uma coisa tão linda. Estão a ver ali? Olha ali. Vou entrar na água um bocadinho. Olha ali aquela senhora com o cãozinho. A ver se isto dá zoom. Ó, dá. Estão a ver? Estão, querida? Olha ali. Ai, 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 tão fofa! Ai, 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 tão fofa! Não posso trazer a Cristina para aqui porque o Fred não me deixa, senão também trazia. Ele tem medo que ela morra que se afogue. Vai-se afegar. Os cães sabem todos nadar. Olha, tão linda, não é tão linda? Oh, nice, linda. So cute! Mas coisa linda! Olha, olha, agora está a pedir à menina que vá ajudar para segurar a boia. Que ela está com... E agora ela, a senhora, deve ir a mandar um mergulho. Aí está ela. Que engraçado! A garota ali com o cão dentro de uma boia. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, realmente, isto é uma coisa incrível. Eu nunca tinha visto um cão numa boia no meio da água. Olha, deixa-la a ver outra vez. Onde é que está a mulher? Ó, aí está ela. Aí está ela. Ainda se vai afogar e a cadela ainda vai ter que a salvar. Em vez de ser a mulher a ajudar na cadela, vai ser a cadela a ajudá-la para ela não se afogar. Olha, olha, queres ver que a mulher... Olha. E depois há aqui uma gente para aqui vestida. Devem ter medo de sei lá de quê. Uns merdas. Ah, já sei, já percebi. É por causa do sol. Os miúdos são muito branquinhos, vêm vestidos para aqui. Vestidos não, têm só o t-shirt. O resto estão de calções. Que é por causa do sol. Pronto. Aí vai ela. Aí vai senhora Dom Celina. Com a sua cadelinha. Com a sua cadelinha. Com a sua cadelinha. Aí vai ela, linda. E pronto. Olha, gostaram? Também eu. E aí vai ela. Tchau, tchau, tchau.